A Justiça Federal americana decidiu que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser considerado civilmente responsável pelos ataques cometidos por seus apoiadores contra o Capitólio, sede do Congresso do País, em 6 de janeiro de 2021. A decisão de um tribunal de apelação de Washington se tornou pública nesta sexta-feira, confirmando informações do jornal The Washington Post em consequência de ações civis apresentadas por dois policiais do Capitólio e dez parlamentares do Partido Democrata. Derrotado nas eleições de novembro de 2020 por Joe Biden, Trump fez em 6 de janeiro de 2021 um discurso incendiário, no qual incentivou seus seguidores a lutarem contra o resultado do pleito e a invadirem o Capitólio, o que efetivamente aconteceu naquele mesmo dia. Desde então, mais de mil pessoas foram presas e 350 delas acusadas de agredirem policiais ou oferecerem resistência à prisão. Alguns membros de milícias de extrema-direita também foram condenados por sedição. O processo tem como base uma lei de 150 anos que proíbe o uso da força de ameaças ou de intimidação para impedir que um legislador ou funcionários do poder legislativo desempenhem seu trabalho. Os demandantes estão aptos a cobrar de Trump uma reparação pelos danos causados, mas ainda cabe recurso da decisão. Trump alega que ainda tinha imunidade presidencial na data da invasão e, por isso, não pode ser condenado civilmente. O ex-presidente, que deseja retornar à Casa Branca em janeiro de 2025, enfrenta vários processos judiciais. Trump afirma que a eleição de Biden foi um roubo e se diz vítima do maior caça às bruxas da história dos Estados Unidos. Trump afirma que a eleição de Biden foi um roubo e se diz vítima do maior caça às bruxas 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 do maior caça às bruxas. eu tôm a기를wan suggestada pela tomorrow caça às bruxas do maior caça às bruxas do maior caça às bruxas do maior caça às bruxa daît pessoa do maior caça às bruxas do maior caça à dever de 2020,